E aí pessoal, beleza? Vamos fazer a segunda fase do King, então. Vamos lá. Essa fase aqui é bem comprida, tem bastante boss seguindo para enfrentar, é bem difícil. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só... Tirei pra poder... Terminar de derrotar ele agora. Mais fácil. Tchau, tchau. 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 Agora a gente vai enfrentar o segundo boss dessa fase aqui, vou usar esse tiro aqui para poder enfrentar ele, esse boss eu achei bem difícil. Tchau. Ah velho, fiquei encurralado ali. Tchau. 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 Beleza. Ele é bem fácil com esse estilo da Broca aqui. Só que ainda assim é muito fácil de você cair nessas plataformas. Tchau. 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 Que droga! Na hora certa a bunda dá certo Quando enfrentamos o King A gente tem que enfrentar ele três vezes Essa parte aqui também é bem chatinha Mas vamos lá Conseguiu Compensá-lo Nossa, a função O homem morrerá depois dessa luta Mas morrerá depois dessa luta Morte De ser Vai te matar Vamos lá 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 Droga Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá gastando energia Big Bang Strike Beleza Que a gente destrói o escudo do King Aqui Só que vamos aguentar firme Chega de brincar para mim Essa parte aqui eu acho bem Vamos lá 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 Quase! Camba! PG, por que luto por aqueles inúteis humanos? Os robôs são melhores? Não, os robôs não são tão bons. Ah, eu não te peguei. Agora me mate. Mas se leve ele. Ainda pode salvá-lo. Fique frio. Ele tá salvo lá fora. Eu não quero ver robôs como eu morrer. Vamos embora daqui. O Dr. Light pode curá-lo. É, que pena. Se alguém além de Willy me tocar, eu explodo. Não lutou. Willy o fez. King, qual é o problema? Esse robô é um inimigo. Ark, não sei por que robôs lutam por humanos. Não preciso usar lavagem cerebral. Beleza. Final aqui. Última batalha. Tô sorte de recarregar aqui o HP. De... Deus. � O que é isso? 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 O que é isso?